Aqui na Brasil Bolsa Balcão, na B3, ao lado do nosso secretário de parcerias com o setor privado, de parcerias estratégicas, o Bruno Vanuzzi, a gente acaba de fazer o leilão para a concessão da RSC 287, mais de 200 quilômetros que vão ser concedidos à iniciativa privada, numa disputa entre quatro consórcios que viabilizou um deságio, portanto uma redução da tarifa projetada para essa rodovia em mais de 54% sucesso deste leilão, que mostra a confiança de investidores privados no nosso Estado, a boa estruturação dos nossos projetos e a importância de a gente fazer a conciliação do interesse público com o interesse privado, porque vai viabilizar obras muito importantes para a duplicação dessa rodovia com um custo menor, com a eficiência do setor privado. Bruno, conta para nós dessa importância, dessa estruturação desse negócio, e o quanto que ele abre aí de frente para que a gente tenha outras concessões no Estado. Então, governador, esse projeto é um projeto que é um marco para o Rio Grande do Sul. Nós vamos ter a região central do Estado finalmente atendida com o nível de serviço, com as ampliações de capacidade da rodovia que são há tanto tempo aguardadas, e nós vimos agora muita confiança do setor privado no Rio Grande do Sul. O trabalho do governador, a nossa economia voltando com tudo, a nossa demanda nas rodovias, transporte de carga, tudo isso se reflete aqui na Bolsa de Valores, com um desconto tão importante, de uma empresa também muito sólida, uma das maiores empresas do mundo, uma empresa internacional, europeia, da Espanha, que vem e coloca todas as suas fichas no Rio Grande do Sul, governador. Isso dá credibilidade para o trabalho que vem sendo feito, e nós temos agora mais 1.100 quilômetros a serem licitados no ano de 2021. Então, estamos muito contentes, sensação de dever cumprido, e o melhor para o Rio Grande do Sul foi obtido. Sem dúvida. E a gente segue em frente, no ano que vem, novas concessões de saneamento de estradas no Rio Grande do Sul, estruturando também projetos para parques ambientais, construção de presídio, o Cais Mauá em Porto Alegre. Então, tantos projetos em que o governo estrutura para, com a parceria do setor privado, viabilizar esses investimentos, e a gente vai ganhando a confiança do setor privado por todo o trabalho, todo o esforço que a gente vai fazendo também na reestruturação do próprio governo, no equilíbrio fiscal, que nós vamos buscando e alcançando passo a passo para que a gente ganhe essa confiança, viabilize os investimentos privados e possamos, assim, ter um futuro melhor para todos. São novas façanhas para o Rio Grande.